Pronto. Bom, estamos na unidade 1. Espera aí. Não é esse livro. Desculpa, 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 desculpa. O livro de vocês é diferente agora. Vocês têm que ter ele em mãos aí, porque... Todo mundo está com o livro em mãos aí? Porque agora... Eu estou aqui, na minha mão, Val. Beleza, vamos lá. Porque agora, esse livro é diferente. Ele não tem ele ainda em online. Como não tem ele online, não dá para eu compartilhar nada dele. Ó, algum colega está sem livro? Se alguém estiver sem livro, fala para um colega da sala mandar foto da página para você. Aí você vai estudando e depois você posta para mim. Não tem problema não. Eu não posso mandar o meu porque está tudo completo. Então aí não tem graça. Tá bom? Então, todo mundo com livros em mãos aí. E nós vamos exatamente para a página 2. Página 2 do livro. Eu prometo que semana que vem eu já vou ter esses slides. Aí eu já posto também com slide. Esse agora não tem porque o pessoal lá, como é livro novo, não mandaram ainda. Bom, na página 2 do livro, eu tenho números. Primeiro é uma revisão boa, revisãozinha básica. Do 1 ao 100. Tranquilo. E logo no exercício 1, ele está pedindo para você completar. Então, completem para mim aí em inglês. 25 no número A. No número A é ótimo. Na A, o 25. Complete na B. 57 e 58. Complete na B. Toma Alzi. Oi? Repete a página. Página 2. Página 2. Ó, falar para todos. Os números que vocês precisam completar. Ah, deixa eu puxar aqui o coisa. Letra A, eu quero que vocês completem o número 25. Em inglês, é claro, né? Na letra B, é o número 57 e o 58. Na letra C, o número 16 e o 17. Na letra D, o número 40. E na letra E, o número 91 e 93. Completa esses números em inglês para mim. Calma aí, Val. Está de boa. A primeira era o quê? Está ali no chat. Olha lá no chat. O A é o 25. Andei, Val. 88. Espera aí, Val. Só falta a última. Estou terminando. A última é 91 e 93. Val, eu acho que escrevi o 3. O 3, eu esqueci que não se escreve, mas eu acho que escrevi certo. É dos objetos ali? Ah, tá. Do verbo to be. Da I am, you are, he is, she is. Bom, eu digo em português e vocês me digam em inglês aí. O que que é 25? 25. Ok. 57. 57. E o 58? 58. 58. O 16? 16. 17. 17. 17. 40. Muito bem. E o número 91? 91. 91. E o 93? 93. Muito bem. 93. 93. Bom, eu vou ler aqui o exercício 2. E tem números. Você só vai ouvir o número. Completou o número, acabou. Só, só o número. Então, diz assim a primeira frase, ó. Estefan Ramírez, number is 40. Estefan Ramírez, number is 40. Então, completa pra mim aí esse número. A letra B. É pra escrever. Escrever, escrever por extenso. É pra escrever em... Escrever por extenso. Aham. A letra B. Offensive players, normally, usually are numbers 9, 10, 11. Offensive players are usually 9, 10, 11. Pronto, já fiz. A letra C. Deixa eu deixar a Maria Clara entrar aqui. Pronto. A letra C diz assim. Donald McNamara, number is 23. Donald numbers, McNamara, is 23. E a letra D também, agora é a idade do Donald. Donald McNamara, age 17. Próximo. Number of matches, all the teams had in competition, 36. A próxima é do Jordan. Number of matches that Jordan participated, 50. E a última letra D. Salto. Oi, fala. Desculpa o atraso. Pode me falar em qual página do livro a gente está? Na página 2, meu bem. Página 2. Eu entendo. Tipo, Sofia, se você não tiver feito, eu vou mandar lá no grupo, tá? Não, tá de boa. Porque a gente já fez outra questão, né? A gente já fez outra questão antes dessa, e depois eu mando lá no grupo. E a última da letra G. Number of competition, the team was four. Tia Sofia, aqui, ó. O exercício número 1, são esses números para completar aqui, ó. A, B, C, D, E. E o exercício 2, esses números de baixo, tá? É só para completar esses números que estão aí em inglês. Muito bem, muito bem, muito bem. Bom, isso foi números. Números foi rapidão porque é revisão. Eu tenho três verbos to be. Quais são os três verbos to be? Quem lembra dos três verbos to be? Am. Continua. Não. Am, are, is. Muito bem. Eu vou compartilhar uma página em branco. Am, are, is. Muito bem. Am, as, am, are, is. Essa página em branco aqui é só para a gente escrever, tá? Para ser meu quadro. Pronto, esse é o meu quadro. Então, os três verbos to be. Am, is, are. Em quais pessoas que eu uso M? Me diz aí. Ai. Terceira, né? Não? Eu. Ai. Só eu. Ai. Ai. Eu. Em quais pessoas que eu uso is? Todos. Oi? O Caetano vai poder entrar porque ele está, o computador dele está tudo trabalhado. Nosso Deus. Tá bom. Pode ir, pode ir ver lá. Quais pessoas que eu uso is? Is. Is. He. 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 She. It. E quais pessoas que eu uso are? We. We. They. You. And they. 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 Muito bem. E they. Então, isso são os três verbos to be. Am, is, are. E o que você... E qual o negativo do M? Me explica, me diz aí. I'm not, alguma coisa assim. Então, o negativo é só... Opa, colocar em minúsculo. Am not. Qual é o negativo do is? Isn't. Isn't. Ou, se você quiser, is not. Ou is not. E qual o negativo do are? Aren't. 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 Ou are not. Are not. E qual a diferença do positivo e do interrogativo? É que o verbo vai primeiro no interrogativo. Perfeito. Vocês têm no livro de vocês aí, o azulzinho positivo, o vermelho negativo e o verde, a pergunta interrogativo. Agora, completa para mim o exercício três. Só pode ser, só, 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 só o verbo to be. Am, is, are. Não pode ser nada mais. Não pode acrescentar nenhuma vírgula, só. Am, is, are. Completa para mim. Acabei, Valce. Terminei, Valce. Muito bom. Daqui a pouco nós vamos ler para ver o que aconteceu com isso aí. Então, primeiro, eu vou ler o texto inteiro. Depois nós vamos passar só as respostas. Então, fica assim. Olá, Leo. Como você está? Eu sou ótimo, Josh. Aqui estamos, voltando para outro ano. É verdade. Você sabe que eu amo quando estamos em vaciação. Mas eu realmente me miss meus amigos aqui. Me, too. Eu acho que eu me miss meus amigos aqui. E eu gosto de aprender muito, não você? Yes, of course. I don't really like science and I'm math. I'm a good student. I want to get better grades this year. What about you? Oh, me, too. Especially history and science. Let's go. The bell is ringing. Okay, see you later. Então, na ordem. Como ficou as respostas? Are. Are por causa do are you. Muito bem, outra. Am. Am por causa do I am. Am, continua. Are. Are. Por quê? We are. Porque we. Muito bem, continua. Porque é a notura. Outra. É a notura. Tá certo, tá certo. Is. That is. Outro. That is. Am. We are de novo. Então, are. We are. E o último? Am. Por causa do I am. Ah, muito fácil isso, gente. Isso tá de graça. Agora piora. Mas isso tem isso há muito tempo. Piora um pouquinho. Olha as frases. Você vai ter que colocar o M, o Is e o R na frase. Se é pergunta, se é resposta ou se é afirmativa. Mas também pode ser negativo também. Então, depende. Olha a primeira. Terence Hector. Is. Terence Hector? No, he's not. He is an architect. Como é que fica a segunda? São duas pessoas. Então, are. Hitoshi. And. Qual o nome da outra? Arico. Eu não vou colocar o nome inteiro, não, tá? Arico. Japanese. Elas são japonesas? Qual a resposta? Yes. Continua. Elas são? Yes. Yes. They are Japanese. Yes, they are. Muito bem. E se você quiser completar ainda? Yes, they are. Japanese. Muito boa. Essa foi tranquila, porque essa é de positiva. A próxima é pergunta negativa. Vou até colocar aqui na frente, aqui. Como é que fica a próxima? E aí, a resposta é, você é um professor de inglês? No. No. Inglês, I'm not. Não, mas cadê o negativo? No. I'm not. I'm not. Não, agora, como é que é a positiva? I'm not. I'm an English student. Ah. I'm an English student. Muito bem. Are you an English teacher? No, I'm not. I'm an English student. A próxima quer saber se seus amigos são todos altos. quando fizerem, me falem aí, que eu copio aqui. Terminei. Próxima. Como é que é a próxima? Quer saber se seus amigos são altos? Are your friends tall? Are your friends tall? Eles são ou não altos? No. They are short. They are short. Não, mas primeiro nega. No, they. They aren't. Aren't. Pronto, agora faz a frase positiva. They are short. Então, no, they aren't. They are short. Ok? Deixa eu só diminuir isso aqui, que está ficando muito compridão. Só vou diminuir o espaço. Não tem o am ali no are your friends and tall? Não, porque é plural. Não precisa. Não tem mesmo. Não, não tem. Plural não precisa. A próxima quer saber se o seu pai está trabalhando agora. Bora, bora. Cuidado, seu pai é ele. Então, é sozinho. É singular. Quando fizer, me fala. Que eu já copio. Falei. Então, fala para mim. Are your father... Pai é um só. Não é ar. Cuidado. Ah, é verdade. Is your father working now? Is your father working now? Muito bem. Opa, faltou um R no meu working. Is your father working now? Seu pai trabalhando agora? Yes, my father is working now. Yes. My father is working now. Muito bem. Parabéns. Exatamente. E depois o próximo, quando vocês forem fazer, perguntar se vocês são do sexto ano. Não, do sétimo, desculpa. Depois ele pergunta se vocês são do sétimo, mas vocês vão dizer que sim também. Acabei, váls. Então, pode me falar. Não, com isso, não é. É... Eles são do sétimo? Estão do sétimo? Estão do sétimo? Muito bem, isso mesmo. Estão do sétimo ano? Estão do sétimo? Yes, they are in the 7th grade. Você coloca o TH, tá? 7TH. Porque o meu que não dá pra colocar TH aqui. Yes, they are in the 7th grade. Terminei. Boa, boa. Vou esperar os outros terminarem pra eu apagar aqui. Porque o outro vai ser na página... Aí eu prometo que eu passo só mais essa, tá? Página 4. Nós vamos fazer o exercício 5 e acabamos. Acabei, Val. Aham. Vou esperar aí vocês fazerem. Tem outros fazendo ainda? Tão cedo assim, Val? Se só... Oi? Mais uma tarefa? Não entendi. A gente vai acabar tão cedo assim que a gente só vai fazer mais uma tarefa? Não vamos fazer a página 4 toda, não. Só o exercício 5. Mas é 11h22 agora, 11h40 dá tempo. Só isso, aí a gente para. E eu prometo não explorar muito vocês. Pronto, pronto? Todo mundo possa apagar? Pode. Apagando em 3, 2... Apagando em 3, 2... Um... Foi. Bom, agora eu tenho um problema. Vocês falaram pra mim que os três verbos to be é am, is, are, certo? Mas o que é o verbo to be em português? Por exemplo... É ser e estar. Verbo ser e estar. Mas só são dois verbos, verbo ser e estar. E como eu vou usar agora o verbo comer, beber, cantar, pular, correr, partir, estudar e blá, 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 blá. Os outros verbos estão na página 4. Vamos, por exemplo, pegar o verbo... Correr. Run. Running, né? Não, ainda não. Como é que digo eu corro? I run. I run. Você corre. You run. Nós corremos. Run. We run. Eles correm. They run. They run. Como é que o verbo mudou? Não mudou em nada. Run, 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 run. Mas falta ele, ela, isso. Como é que é ele? He run, she run, it run. He run, it run, run, run. Então, veja isso. Se é eu, você, nós e eles, o verbo não muda em nada, 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 nada. Mas, se é ele e ela, isso, acrescentou um S aí. Bom, isso foi o positivo. Como é que isso aqui tudo vira negativo? Por exemplo. Continua. I don't run. I don't run. Muito bem. I don't run. Continua. You don't run. You don't run. We don't run. They don't run. Como é que eu faço para negar esse tudo? He didn't run. Como é que eu faço para negar a todos esse aqui? Don't. Don't. Ou not. Só o don't. Ou do not. Mas eu vou colocar don't que é menor. E o run muda. Opa, faltou um track. Pulou aqui. Está doido. Uai, Valso. É doideira. Don't é menor do que not? Ah, do not. Tem que dar espaço e tudo. Então, do not e don't. Ah, é. Do not. Verdade. Ah, ganhei. Então, olha só. Ops, foi demais. Olha a preguiça da pessoa, né? Então, veja só. O don't, ele repete para todo mundo. I, you, we, they. E aqui embaixo, qual é o negativo? Didn't. Não. Didn't. Olha no livro de vocês. Não. Don't também. Não. Olha no roxinho. Olha aí no meio dele. Does, not, or doesn't. Ah, agora sim. Então. Doesn't. Tá bom? Doesn't. O negativo aqui é, or does not. Ai, Valso. Eu falo inglês, mas eu já esqueci isso. É normal. Calma, relaxa. Por isso que a gente vai repetir agora. Então, o negativo do he, she, it é doesn't. E aqui em cima é don't. O de baixo, doesn't. E como eu faço uma pergunta disso? Olhem no livro. Pergunta, pergunta, não. É, tipo assim. Do? Se for com o russo, do don't, é. Do you run? Como é que eu faço a pergunta? Run? Run. Do you run? Muito bem, continua, continua. Do you, do you, do you run? 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 E do they? Do you run? Do they run? Do they run? Muito bem. Então. Ah, é um trava-língua quase, né? É por aí. É um trava-língua. Do they run? Então, lembre-se disso. Isso aqui, o que que mudou neles? Inverte o verbo e o pronome. Então, veja só. Vamos pegar o verbo. O verbo aqui é qual? Run, 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 run. Não muda nada. O negativo. Don't run, don't run, don't run. Não muda nada. E a pergunta? Do you run? Do you run? Não muda nada. Então, nessas pessoas, o verbo não muda em nada. Ele só acrescenta. O positivo é o verbo normal, o negativo é don't e a pergunta é do. Vamos pegar outro verbo, por exemplo. O verbo speak. Inverte, né, Vals? Não. Só acrescenta. Mas na pergunta não inverte? Não. Nesse aqui, não. Só no verbo to be. Aqui acrescenta o do. Tá vendo? Uma pegadinha. Cuidado. Vamos pegar o verbo speak. I speak, you speak, we speak, they speak. Don't speak, don't speak, don't speak, don't speak. Do you speak, do we speak, do we speak, é bem isso mesmo. É uma repetição só. Então, olha. O que muda é o chatinho do he, she, it. Como é que eu faço a pergunta do he, she, it? Does? O Vals, eu vou entrar... Eu vou entrar com o meu celular na aula, porque... Tá, tá de boa. O computador tá trabalhando muito. Tá tranquilo. Então, aqui, olha a pergunta. Does she run? Does he run? Does it run? Deixa eu deixar entrar aqui. Pronto. Entrou. Então, ó. O que vocês têm que tomar cuidado é nesses três aqui, ó. No positivo, quem que tem S? O verbo, ó. Runs. No negativo, o verbo não tem S mais. É o doesn't. E na pergunta, é o does. Tá vendo? Então, cuidado com isso aqui. Isso aqui dá pegadinha, tá? Muito cuidado. Beleza? Olha no livro de vocês aí. E completa pra mim o número cinco. A primeira é uma pergunta. Vou até pular aqui pra gente completando, fazendo as tarefas, as respostas. Ô, Vals, você apaga tudo isso do quadro? Já pode apagar? Pode. Então? Foi. Então, qual é a primeira? Como eu faço a pergunta? Você sabe? Do you know? Muito bem. Do you know? Do you know? Pronto. Acabou. Só isso. A segunda, como eu nego? Eu não sei. No. No, I don't know. No. I don't know. I don't know. Muito bem. A terceira, lá na frente. É ele agora. Ele mora? Ele mora em França? Como é que é? Ô, Vals, mas o do you know, aquele lá em cima já tá copiado? É o exemplo. Não, é o exemplo. Já tá de vermelhinho. Já tá de vermelhinho. Já tá de vermelhinho. Ele vem para o Brasil. Ele vem para o Brasil. Ele vem para o Brasil. Não tem S, não? Ele vem para o Brasil. Ele vem para o Brasil. Ele vem para o Brasil. A próxima. Quanto custa? É uma pergunta. É, does it cost? Muito bem. Does it cost? Does it. A lot of money? A próxima pessoa diz. Não, não custa muito. No. Don't cost. Não, cadê o it? No, it. Como é que eu nego o it? No, it. É, doesn't. 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 It beats, eu credo. É, minha filha. Você achou que você ia fazer? Não. No, it doesn't cost. A próxima é ele. Ele viaja. Ele viaja. Com S ou sem S? He travels. Ah, muito bem. He travels. Porque tem ele. He travels. A próxima é a Jasmine. Eu quero. I went. Pronto. Não tem S, não tem nada. Porque é a Jasmine, primeira pessoa. Agora a próxima é ele vem. He comes. Muito bem. Com S. He comes. E logo na frente, eu quero. Ele comes. Eu quero. I want. I want. I want. Opa, faltou um N. I want. Muito bem. E aí acabou. Ah, acabou. Bom, vamos ver o que que tá falando. O texto diz assim. Oi, Jasmine, você conhece o meu pai? O nome dele é Jim. Eu não conheço o seu pai. Ele mora na França? Sim. Ele vem pro Brasil duas vezes por ano pra me visitar. Nossa, que legal. Custa muito dinheiro? Não, não custa muito dinheiro. Ele é piloto. Então, ele viaja de graça. Eu quero ser piloto também. Próxima vez que ele vier, eu quero conhecê-lo. Sem problemas. Ele vai vir no mês que vem. E eu vou te apresentar pra ele. Que legal. Você é muito legal. Pronto. Acabou a história. Ok? Bom, Valsy, então é pra gente colocar lá na eclare. Dois, três, quatro. Pera, pera, pera. E um pouco. Um também dos números. Ah, é verdade. A página, a página sim. A página sim. É, a página dois, três, quatro. Isso mesmo. Três, quatro. É, o Valsy é meio perdido. É isso mesmo. Valsy, a número seis a gente não vai fazer pra acabar essa página? Nem a... Não, a seis não. Então, se eu preciso do eclasse, página dois, página três e página quatro. Mais a quatro até o número cinco. Não precisa do exercício seis, tá bom? Então, vocês me devem isso no eclasse. Deixa eu descompartilhar aqui. Porque que horas que bate o sino? Onze e quarenta. Ai, meu Deus. Tem que fazer a tarefa chamada. Ai, Jesus. Cende a luz, Jesus. Sétimo. Sétimo ano A. Aham. Tô chegando. Cheguei. Sétimo ano A. Valsy. Oi? O sétimo ano A. O sétimo ano A é bem menos bagunceiro do que o B, né? Ah, é que vocês são top demais. Vocês são top. Vocês são show de bola. Não, é porque o B é insuportável, meu Deus. Eu não sei. A gente criou um grupo hoje, deu dois minutos de grupo, você não achava o começo da conversa de tanto que... Eu não gosto das pessoas. Pensa no povo que gosta de bola. Algumas. Algumas pessoas. É legal. Olha. Agora... É, não são todos. Tô vendo ali a nós de memória. Os meninos lá estão meio babacos. Cadê o Manuel? O Manuel se perdeu. Presente. Eu tô... E o Manuel se perdeu. Eu tô presente. É porque deu uma travada. É. Cadê o Felipe? Tá ali embaixo. Felipe, tá aí? Tá aqui. Tá aí, beleza. Guilherme Oliveira. O Guilherme também tá não, né? Guilherme não. Não, ele não tá. Igor. Presente. Isabela Alves. Presente. João Pedro Miranda. Faltou. Obrigado. Vai me ajudando aí. João Pedro Miranda faltou. José Felipe. Também faltou. Faltou. Joseph. Cadê o iPhone 12? Esse também faltou, viu? Também. Tá aí. Cauã. Cauã faltou. Leonardo. Faltou. Luiz Gabriel. Faltou. O que é isso, moleque? Michael. Acho que as pessoas ficaram pensando que era a última aula. O Michael tá ali, mas ele tá ali, viu? Michael, Michael. Tá aí, Michael? Tá ali. Fala alguma coisa aí, Michael. Oi, oi, oi. Ah, tá aqui. Faltou, beleza. Valeu, Michael. Maria Clara Cis. Presente. Maria Fernanda. Presente. Mariana Amante. Presente. Mariana Moura. Faltou. Ah, não. Ela tá ali, pô. Mariana Moura. Ela tá aí? O nome... Ela tá na... Você vai soltar o nome, né? Mariana Moura, aparece, filha. Ah, foi. Tá bom. Tá dormindo, né? Oi. Acorda. Olá. Marília. A Marília faltou. Faltou, então. Nicole. Presente. Matheus DeMarc. Presente. Pedro Felipe. Faltou. Qual? Rafael Brandão. Faltou. Rebeca. Não, pera, pera, pera. A Rebeca tá viajando. Eu fiquei com dois, Pedro Felipe. Desculpa. Você é o Carlinhos, ou o Reitano? Os dois faltou, Bruno. Ah, então. Foi mal, foi mal. Por isso que eu tô... O pai, como mãe, entrou, porque o celular dele tava travado quando acabou. A Rebeca tá viajando. Sofia. Presente. Stephanie. Tá aí. Opa, tá aí. Talisson. Pode sair, Valce. Pera um pouquinho, Talisson. Vamos orar. O Talisson tá aí, Pedro. E aí o Vitor Hugo não, né? O Vitor Hugo não. Não. O Vitor Hugo. Bom, vamos orar pra gente acabar o dia. Ah, minha Karina. Ah, pera. Ah, Jesus. Carina, ele não chamou. Ah, não, tá presente. Eu deixei, vai, ainda bem. É que eu só tinha visto pela foto. Oremos. Obrigado, Senhor, pelo dia. Obrigado pelas bênçãos. Eu tenho protegido e guardado cada um de nós. Proteja também nossos lares, nossas casas, nossos pais. E que nada de mal nos aconteça. Nos dê, Senhor, uma tarde de bênçãos para podermos colocar tudo em prática, tudo em dia, estudarmos e sermos bons filhos. Cuide de nós, Senhor, e a Seu hora e agradeço em nome de Seu Filho Jesus. Amém e amém. Tchau, meninos. Fiquem na paz. Tchau. Beijo.